Música Durante a visita do bispo Sira e a Roma, Papa Francisco Hateten, não é a cara que teve a tua visita ao Timor-Leste, mas se dá o que ele termina a data fixa, também a condição só dela permite. Eu quero fazer um diálogo entre os homens, mas eu estou apontando a ver qual é o Timor, qual é o Papa em minha visita ao Timor-Leste, mas o Papa sempre diz que eu desejo voltar ao Timor-Leste. Se eu estou dizendo que eu desejo, eu desejo, eu desejo, eu desejo voltar ao Timor-Leste. Eu desejo, eu desejo, eu desejo, eu desejo passar ao Timor-Leste, mas o que é o Datu? A gente tem o tempo de matar o corpo. A gente tem a vontade de visitar o povo Timor, o povo de Timor, a maioria católica, desde o ano, na Fátima Castro agora. A gente tem a vontade de visitar o povo Timor, o povo de Timor, o povo de Timor, o povo de Timor. Representante vice-primeiro-ministro Santa Sé, arcebispo Edgar Pena Para, na visita mais Timor-Leste e Jatinancoto, qualíamos con a preparação da Papa Francisco, na visita mais Timor-Leste e Jatinané, Celina López Agustino da Costa, Xemén.